Boa tarde e bem-vindos à segunda aula do programa de gestão governamental, o PGG da contabilidade pública. Como vocês devem se lembrar, na nossa aula passada nós tratamos um pouco da história da contabilidade, falamos sobre a legislação e também falamos sobre noções e princípios gerais. Também o sistema Audesp foi tratado. Na aula de hoje nós vamos conversar um pouco sobre o início dos exercícios, os lançamentos de início de exercício e também vai ter um tema muito interessante que são os erros impeditivos e indicativos do sistema Audesp. Então com certeza essa aula vai ser muito interessante para todos nós. Eu lembro a vocês mais uma vez da questão da participação. O nosso desenho do nosso curso, ele é um desenho participativo. É através da participação de vocês que nós podemos aprofundar e aprimorar os assuntos que são tratados. Portanto, eu vou pedir para que vocês efetivamente participem, porque o sucesso e o aprofundamento das questões depende disso. Mas prosseguindo na nossa conversa, vocês se lembram de como era a contabilidade antes do sistema Audesp? Um pouco antes, vocês se lembram como é que eram encaminhadas as informações para o Tribunal de Contas? E como é que era principalmente a contabilidade antes de se possuir um sistema informatizado? Vocês se lembram disso? Eu acho que uma grande parte de vocês foi dessa época, que também não é tão passado. Mas nós temos um vídeo aqui, muito interessante sobre isso. Vamos assistir? Quando eu cheguei na contadoria em 1970, mais ou menos, em 69, 70, a contabilidade era feita uma mesona grande, um livro que tomava o tamanho inteiro da mesa e era feito com letra gótica. Estava começando um processo de alteração desse sistema. Então, estavam fazendo, estavam criando um sistema contábil que eles chamavam de mecanizado. Tinha uma defasagem grande para extrair os relatórios, os balancetes, o próprio balanço. Tinha uma defasagem que passava, às vezes, de 40, 50 dias. Além da auditoria em loco, que o Tribunal sempre fez em todos os órgãos, que era penosa a auditoria, tal volume de papéis, volume de trabalho, tanto que o nosso pessoal, a nossa equipe, era... ia de combi ou de veraneio, né? Que levava muitas balas e muitos papéis. Era um trabalho intenso de conferência, da documentação, da elaboração do relatório, que era datilografado, diversas vezes. Utilizávamos essas máquinas, né? A Divisuma, da Olivetti, por exemplo, que é uma máquina que pesa mais de 10 quilos para fazer somas. E gastávamos fitas e fitas fazendo somas e preenchendo mapas que ocupavam toda a extensão da escrivaninha. E era manual porque não tinha máquina de escrever com um carro suficiente que comportasse aquele relatório. Antes de ter início do Aldesp, a gente tinha dificuldades, inclusive, para protocolar um documento, né? A gente tinha que deslocar um veículo, deslocar um funcionário até o Tribunal de Contas, como sempre, brincava com o pessoal. A gente fazia toda essa correria praticamente por conta de um carimbo. Então, aquele carimbo para a gente tinha um valor fundamental, porque a gente não conseguisse aquele carimbo naquele dia, a gente teria uma sanção por parte do tribunal. Hoje, a gente consegue fazer esse mesmo serviço, essa mesma atividade, eu da minha mesa, com o meu computador, sem precisar deslocar um funcionário, sem deslocar um carro da prefeitura, que pode estar sendo usado para outra finalidade, né? Muito interessante, né? E é importante a gente relembrar um pouquinho. Muitas vezes a gente esquece. E aqui comigo está o professor Marcos, que vai continuar conosco. Boa tarde, Marcos. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui novamente, né? Para darmos continuidade ao nosso curso de contabilidade governamental. E eu estava vendo o vídeo, né? E lembrando que realmente, né? Antes do Aldesp, a coisa era realmente complicada. O volume de papel era muito grande. E as informações também estavam todas pulverizadas, né? Não estavam todas na contabilidade. Estavam num setor, outro setor de dívida ativa, ou era outro setor que controlava o resto de sapagás. Quer dizer, na contabilidade tinha pouca coisa, né? E tudo espalhado para todos os cantos da prefeitura. E aí o volume que a gente pegava de informação era muito grande, muito papel. Eu lembro quando eu entrei no tribunal, né? No tribunal, assustei até com o volume de coisas que vinham na prestação de contas, daí que o tribunal também pedia. Era realmente bem complicado. Difícil, né? É. E eu imagino a questão da economia também, né? Em termos de tempo e de dinheiro também. Você pega um profissional quase o tempo todo atrás de levantamento de dados. Sim, porque também tem todo esse aspecto, né? E também essa questão do deslocamento, né? As pessoas tinham que sair dos seus municípios e ir para uma regional, que às vezes fica longe, né? Não fica perto, 100 quilômetros. E vem com disquete. Aí chegava na regional, o auditor ia inserir o disquete no drive lá, não funcionava. E você, Marcos, você tem alguma experiência profissional fora do tribunal de contas, em termos de experiência, para contar um pouco sobre essa evolução que teve? Eu entrei no estado em 93 e ainda quem era o contador geral era o Arlindo, né? Esse que deu a entrevista aí. E eu lembro que eu fui para uma seccional contábil. Na época, a contadoria geral era dividida em seccionais. E eu fui para uma seccional que cuidava da Secretaria da Cultura, Esporte, Lazer e tal. E a gente recebia os processos das secretarias, né? Então vinham aqueles bolos de documentos e processos com seis, sete volumes, para a gente contabilizar. E depois disso é que esse processo ia ser inserido no sistema informatizado. Quer dizer, era um atraso. Já tinha informatizado. Sim. Mas era um sistema bem ultrapassado, né? Porque a informação demorava muito para chegar nele, né? A execução estava acontecendo e até chegar no sistema ia um tempo muito grande, né? E fala uma coisa para mim. Os municípios, né? Como a gente viu aí, né? Antes do sistema Aldesp, como é que eles remetiam os balanços? Então, na realidade, antes do Aldesp, eles demandavam demonstrativos, né? Você tinha demonstrativos de receita, de despesa. E como eu falei, era disquete, eram planilhas, né? Que eram encaminhadas para o tribunal. Não havia muita consistência, né? Porque na planilha você coloca o que você quiser, não é? Então, não tinha nenhuma consistência sobre o dado da planilha, né? Então, era sempre assim, planilha, disquete ou papel mesmo, tá? Para eles encaminharem os dados para o tribunal. Então, o grau de confiança aí era bem precário. É, precário, né? Precário, porque como não tem consistência, né? E a planilha aceita tudo, né? Em alguns casos, ficava fácil, né? E os poderes, eles mandavam individualmente? A Câmara, o Executivo, mandavam individualmente? A Câmara, isso, o Executivo. Então, depois da LRF, em 2000, né? Que surgiu essa figura dos dados isolados e balanços consolidados, eles já tinham a obrigatoriedade de mandar esse dado de forma consolidada, né? E o Executivo sempre foi o responsável por isso. Tá. Entendeu? Agora, o que que a Câmara e o Executivo precisam fazer para fazer esse processo de consolidação? Então, não dá para falar de consolidação sem ter padronização. Uniformização de procedimentos contábeis, de estrutura de códigos. Então, antes do Aldesp, sinceramente, era meio complicado essa coisa de dado consolidado, né? Porque, como não tinha consistência, não tinha padronização, às vezes você tem uma empresa prestando serviço na Câmara, outra prestando serviço na Prefeitura. Então, assim, a pessoa tinha que dar uma manipulada lá, uma arranjada no dado para mandar o dado para o Tribunal de Contas, né? Porque, é... É meio complicado, né? Tem algum caso sobre isso, Marcos? Tem, eu tenho um caso interessante. Quando entrou o Aldesp, nós fizemos uma série de cursos, né? De palestras, tal. E numa dessas feitas lá na Escola de Contas Pública, um rapaz se manifestou no final do curso, preocupado com essa questão do executivo, tem que mandar dado consolidado para o Tribunal via Aldesp. E aí, ele levantou, né? Ele falou, olha, mas como é que nós vamos fazer? E se a Câmara não mandar o dado para o Tribunal? A Prefeitura vai ser penalizada? E aí, eu lembro que o nosso coordenador perguntou para ele, ué, mas essa questão de consolidação já vem da LF, não é de agora. Como é que você faz para mandar? Como é que você fazia para mandar antes? Ele falou, ah, se a Câmara não me mandasse o dado, eu não mandava. Quer dizer, ia a informação isolada para o Tribunal como se fosse a consolidada. E depois, na frente, ele corrigia, porque era a planilha, né? Na planilha, ele colocava o dado lá, mandava para o Tribunal, mas para frente ele ia, corrigia, não tinha uma consistência daquilo que ele mandou anteriormente com o que ele está mandando agora, entendeu? Então, era mais tranquilo, né? Mais tranquilo, nesse aspecto, né? Agora já tem um controle maior. E eu acho que isso é um auxílio para o município, né? Porque tem as informações. Sim, com certeza, né? Você tem alguma coisa para falar para a gente sobre essa uniformização de linguagem? Quer dizer, como é que é feita essa codificação no sistema Odesp? Como é que funciona? Então, o Odesp, ele trabalha com um plano de contas padrão, não é? E, em cima desse plano de contas padrão, nós temos rotinas contábeis, né? Uma lógica de funcionamento do plano e essa lógica também precisa ser observada pelos municípios, porque não adianta só você ter uma estrutura de código padrão, né? Você precisa de padronização de procedimentos também. Em Brasília, quando nós iniciamos os trabalhos para padronização do plano de contas nacional, né? Para a elaboração do plano de contas nacional, foi feito um levantamento visando comparar planos de diversos municípios do Brasil que já estavam usando uma estrutura de código no padrão Ciaf e Ciafem, não é? E qual foi a nossa surpresa? Que mesmo entre esses entes que já utilizavam o padrão Ciaf, tinham distorções, né? Eu até trouxe algumas aqui no PowerPoint para dar uma mostrada para os nossos participantes. O primeiro caso que eu separei aqui, ele mostra o plano de contas do Amazonas e do Espírito Santo. Vejam que eu tenho o mesmo código de conta, né? 112-19-06, créditos, outros créditos a compensar lá no município do Amazonas. E no Espírito Santo, eu tenho a mesma conta, o mesmo código de conta, só que, olha lá, é cheques devolvidos. Quer dizer, se você for consolidar pelo código da conta, você está achando que está consolidando dados iguais e não está, né? Você está consolidando coisas completamente diferentes. Outro exemplo que eu separei também, comparar Espírito Santo com o Pará. E aí, lá no passivo, eu tenho lá 111-02, restos a pagar de exercícios anteriores lá no Espírito Santo. E o mesmo código no Pará é escriturado INSS Servidores da Administração CLT. Quer dizer, não tem nada a ver. Outro caso também diz respeito ao ativo, ao passivo compensado. Então, lá no Espírito Santo, a conta 292-2201, crédito empenhado, liquidado, né? É utilizado nessa fase da execução orçamentária. E lá no Pará, você vê que ela é utilizada para provisões concedidas. Quer dizer, não adianta você trabalhar apenas com a estrutura padronizada. Tem que ter padronização também de procedimentos. Senão, você fica unindo coisas completamente divergentes, completamente divergentes. Nós temos aqui um VT muito interessante sobre a palavra-chave da padronização. Vamos ver. Padronização é o estabelecimento de um padrão uniforme de linguagem, procedimentos e códigos mediante a adoção de um modelo único. Bom, Marcos, pelo que você nos explicou, deu para perceber de uma maneira bem clara a importância da padronização. Mas me diz uma coisa, ao final da nossa conversa aqui, antes de entrar com a nossa palavra-chave, você comentou que só a padronização não é suficiente. Por quê? É, veja bem, só uma estrutura de códigos contábeis não atende às necessidades de análise e acompanhamento que o tribunal tem. Então, foi necessário desdobrar essa estrutura. E aí, esse desdobramento, o tribunal optou por fazer isso com um instrumento que a gente denomina de conta corrente. Nós poderíamos ter feito isso na estrutura de código contábil mesmo, mas a necessidade de detalhamento é muito grande. E aí, esse plano ia ficar enorme. Então, seguindo o padrão federal, nós também adotamos a figura da conta corrente para poder detalhar o código contábil e aí trazer as informações necessárias para os análises e acompanhamentos que o tribunal tem que fazer. Mas eu vou pedir o seguinte, antes de você entrar numa explicação mais detalhada, vamos ver um VT que fala um pouco sobre essa questão da conta corrente. Vamos ver como é que trouxeram para a gente. Vamos lá. O patrimônio do município é como um grande armário. Dentro, há vários compartimentos denominados contas contábeis. Um destes compartimentos, o Banco Conta Movimento, representa o dinheiro que o município tem em bancos. Para saber quanto desse dinheiro está no Banco do Brasil, na Caixa Econômica ou em outro banco, é preciso procurar-vos as gavetas contas correntes. Essas gavetas têm subdivisões onde ficam os registros da origem do dinheiro e do seu destino. Algumas receitas têm vinculação. Precisam ser usadas em áreas específicas e determinadas. Outras são de uso livre. A Prefeitura pode aplicar onde bem entender. O nosso caminho das pedras deu algumas dicas, né, Marcos? Sim, esse exemplo do armário é bem legal para mostrar o significado da conta corrente. É de suma importância que todos os contabilistas, os profissionais de contabilidade entendam o seguinte, a conta corrente só existe em função de um código contábil e ela é o detalhamento do código contábil. Então, você não pode trabalhar com a conta corrente escolada do código contábil. É o que eu falei no começo. Esse detalhamento de informações, a gente poderia ter jogado ele para dentro da conta contábil mesmo. E aí você teria lá um plano de contas com 18 posições. Eu conheço tribunais que trabalham dessa forma. Exato. O código é enorme. Não é mais, mas para ter um plano de conta mais enxuto, a gente optou pela conta corrente. Então, a conta corrente é o nível mais detalhado da conta contábil. Eu costumo dizer o seguinte, que a conta contábil, que é detalhada por conta corrente, ela funciona como se fosse uma conta sintética. No nosso plano de contas, nós temos contas analíticas e contas sintéticas. Contas sintéticas, elas só agregam valor. As contas analíticas, elas recebem lançamento contábil. Mas nós também temos contas analíticas que são detalhadas por conta corrente. Aí ela acaba funcionando como se fosse uma conta sintética. O lançamento está ocorrendo lá na conta corrente. Tem que ficar bem claro isso, porque senão vocês acabam trabalhando com dados descolados. Ah, eu faço o lançamento da conta contábil e depois vou alimentando a conta corrente com as informações que o tribunal quer. Mas vai chegar um momento que você vai ter que fazer também registros nesse nível de conta corrente. Aí, se estiver trabalhando separado, fica complicado. Marcos, deixa eu só falar uma coisa para os nossos companheiros aqui de aula. Eu vou, após a conversa que nós estamos tendo aqui com o professor Marcos, nós vamos ter um momento de interação. Então, eu vou sugerir quem estiver interessado em aprofundar um pouco esse tema, que se inscreva, que é para a gente poder ter uma interação interessante. Mas o que eu ia te perguntar é o seguinte, Marcos, essa conta corrente, ela é definida pelos próprios contadores ou o sistema Aldesp, ele tem essa estrutura já fixa, estabelecida? A conta corrente, ela tem uma estrutura definida já pelo tribunal. E aí, assim, nós temos o Aldesp, ele está estruturado em três documentos básicos. E eu vou mostrar no PowerPoint esses documentos para os nossos alunos. Então, é assim, o primeiro anexo, o primeiro documento que dá base para o Aldesp é a estrutura de códigos contábeis. Então, nela, ela permite obter as informações necessárias à elaboração de relatórios, gerenciais, demonstrações contábeis. E também possibilita a paragonização de procedimentos contábeis. Então, é aí a estrutura de códigos, é um documento, ele está lá disponível na internet, nele você tem a codificação contábil, você tem o nome da conta, a função da conta, o sistema da conta, se ela é analítica, se ela é sintética. O outro documento, que é o anexo 2, que são as tabelas de escrituração contábil. Esse documento, ele está quebrado em três outros documentos. O primeiro deles são as tabelas auxiliares. E aí, nas tabelas auxiliares, você tem toda uma codificação que o tribunal já pré-definiu para o usuário. Então, ali você vai ter tabela de fonte de recurso, tabela de código de aplicação. Na tabela de fonte de recurso, você tem lá toda a numeração que o tribunal definiu para identificar qual que é a origem do recurso, de onde é que o recurso está vindo. Você tem também a tabela de códigos de aplicação. E lá o usuário também vai ter todos os códigos de código de aplicação fixos que o tribunal utiliza para a escrituração no Aldesp. E você vai ter uma gama enorme de informações lá. O interessante dessa tabela é o seguinte, essa codificação, como é pré-definida pelo tribunal, o usuário não tem margem de manobra para criar uma outra. Se ele criar uma outra codificação que não está na tabela auxiliar, o sistema vai rejeitar a informação dele. A outra tabela de escrituração contábil é a tabela cadastral. E já é diferente. Nessa tabela cadastral, o que o tribunal fez? Ele deu uma estrutura de alguns dados que ele precisa e o usuário é que fornece essas informações. Então, eu tenho lá, por exemplo, a tabela de domicílio bancário, onde ele vai me dizer o banco, a agência, a conta corrente, onde ele possui conta. Ele vai me dar também a tabela de credores, e aí ele vai me mostrar lá o CNPJ, o tipo de atividade do credor e tal. O outro documento que tem dentro das tabelas de escrituração contábil é a tabela de conta correntes. E aí, sim, ele vai ter a estrutura de cada conta corrente que o Aldesp utiliza para fazer o detalhamento contábil. Então, ele tem lá a conta corrente domicílio bancário, credor, convênios e contratos. Então, nesse documento, ele vai lá nessa conta corrente domicílio bancário, ele vai saber exatamente qual é a estrutura da conta e o que ele precisa informar para estar montando essa conta corrente no sistema Aldesp. É isso, do Cleio. Doutor, pensando aqui comigo, quer dizer que o sistema que o contador tenha no seu próprio dia a dia, no seu município, ele tem que estar bastante compatível com essas estruturas de código do Aldesp. Ou então, ele tem que ter uma forma de fazer essa transferência, essa identificação. Sim. O tribunal, a princípio, ele não obrigou o ente a adotar a estrutura de códigos do Aldesp. Ele deixa em aberto isso. O ente pode ou não adotar a estrutura de códigos como plano de contas. Mas, eu, na minha opinião, acho que é bem mais viável você adotar do que ficar fazendo uma correlação todo mês da sua estrutura com a estrutura de códigos do Aldesp. Porque você corre o risco de ter distorções nesse meio tempo. O sistema tem que estar bem estruturado porque o plano é dinâmico, mudam as contas, então demanda uma atualização. É bem complicado você trabalhar com correlação. O ideal é adotar a estrutura mesmo como plano de contas e aí já trabalhar nela direto. Já vai direto. Direto. Exatamente. Perfeito. Bom, eu acho que nós podemos abrir para a nossa interação. Eu só queria fazer um comentário sobre a nossa interação e aí, como vocês sabem, e com certeza vocês estão sempre se relacionando com o tribunal de contas, não é? O tribunal, ele não se manifesta sobre caso concreto ou ato já consumado. Isso é por razões bastante óbvias, não é? Existe toda uma contextualização dos problemas e isso não daria, em especial na nossa aula, para a gente estar discutindo. Então, eu vou pedir que na nossa interação a gente se atenha a experiências e a vivência sobre o tema que o professor Marcos aqui nos trouxe. Ok? Usualmente os municípios têm problema com essa codificação, Marcos? Tem, tem, porque é o que eu falei, essa cultura da conta corrente, do detalhamento da informação contábil, não era, né, vivenciada nos municípios. Isso era uma cultura mais do Estado, né, daqueles Estados que já trabalhavam com o Ciafem, que é um filhote do Ciaf. E por conta disso já utilizavam planos de contas com detalhamento em conta corrente. Nos municípios isso não era realidade, né, eles tinham sistemas de contabilidade que se preocupavam mais com aquele enfoque orçamentário e o detalhamento todo era feito em tabelas. Então, essa cultura, essa coisa, assimilar essa coisa da conta corrente, até hoje a gente ainda vê distorções, né. Às vezes chegam perguntas para a gente lá no tribunal e você vê que a pessoa não está, não entendeu ainda que conta corrente está atrelada à conta contábil, que ela tem que trabalhar em conjunto, você vê que eles estão trabalhando de forma segmentada ainda com relação a esse assunto. Bom, me parece que, pelo menos por enquanto, o pessoal está meio sem questões para levantar para a gente. Que bom, né? Eu acho que sim. Tudo indica. Então, acho que a gente pode prosseguir. O que eu ia te perguntar é o seguinte, Marcos, essa identificação dos códigos, essa codificação, ela pode ser feita em qualquer momento do exercício fiscal? Quer dizer, no meio do ano vou entrar, fazer um detalhamento. Como é que funciona isso? Não, lá no início, o Aldesp, ele entrou no ar, facultativamente, em 2007. Marcos, eu vou te pedir licença, porque nós estamos aqui sendo avisados de dois municípios. O primeiro município é Bauru. Vamos ouvir? Depois a gente volta na sua fala. Então, Bauru, por favor. Boa tarde, Cláudio de Oliveira. Boa tarde, Marcos Portela. Boa tarde. Meu nome é Carlos Fonseca. Eu sou contador da Câmara Municipal de Presidente Alves. E estamos aqui, tem os municípios representados aqui. Os municípios de Agudos, Bauru, Pirajuí, Pederneiras, Presidente Alves, Lucianópolis e Reginópolis. E eu quero aproveitar a âncora, Cláudio de Oliveira, para cumprimentá-la pelo Dia da Mulher e todas as mulheres do Brasil e do mundo. E a minha pergunta, não é uma pergunta, é até um pouquinho de mágoa, assim, com o projeto aí. Porque no nosso município, logo que começou o município, por atraso do envio aí das informações, nós fomos multados pelo, acho que foi o Miu, o FESC. Então, eu queria perguntar para o professor especialista, Marcos Portela, se ele é só justo o município ser multado pelo atraso da contabilidade do projeto Aldéspera, e ter multa do projeto Aldéspera. Porque eu acho que está aproveitando um pouco da vontade do município ser multado. O que o senhor acha disso, professor Marcos? Passa a palavra. Marcos, eu... Bom, em primeiro lugar, Carlos, muito obrigada pelo seu cumprimento. Eu aceito e transmito a todas as minhas colegas. Muito obrigada. Eu vou mudar um pouquinho a sua pergunta, Carlos, se você me permitir. Eu vou pedir para o Marcos nos explicar como funciona a punição do tribunal no caso de... Do tempo, né? Da demora, essa punição. Por que isso, Carlos? Eu vou te explicar rapidamente. Porque você está me falando sobre um caso do seu município. E como nós não temos todas as informações, não existe a possibilidade de a gente falar exatamente sobre o seu caso. Mas eu vou pedir para o professor falar um pouquinho do geral, dessa coisa da punição. Como funciona? É, veja, os prazos para remessa de informações do Aldéspera estão disciplinados nas instruções. E a cobrança, a punição por atraso, isso é lógico, é apreciado pelo conselheiro. Existe uma diretoria, uma unidade regional responsável pelo município dele. E essa diretoria ou regional instrui um processo, que é o processo de gestão fiscal. E lá vai um relatório de instrução. E aí, nesse processo, se o município não cumpriu os prazos previstos na instrução para entrega de documento, isso vai ser levado a conhecimento do conselheiro. E aí o conselheiro é que vai julgar se ele deve ou não ser punido, entendeu? Pela multa. Então, é uma coisa... Agora, em todos esses casos, tem a possibilidade de recurso? Sim, sim, sim. Não tem ampla defesa. O órgão pode recorrer? Sim, com certeza. Mas a punição decorre de descumprimento da instrução. Tá, ok. Vamos ouvir Arassatuba? Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar a todos também que estão nos ouvindo. A minha pergunta é a seguinte. A respeito da aplicação dos 25%, como que o tribunal vai enxergar em questão do ensino infantil e ensino fundamental? Essa seria uma pergunta. E se o tribunal já tem ou está prevendo alguma coisa para criar um código de aplicação para a educação básica? Nós temos a educação infantil, 210, e a educação fundamental, 220. Se tem alguma previsão para criar a educação básica? Alguns municípios questionam. Por que o tribunal ainda mantém dois códigos de aplicação específico? Um para ensino fundamental e outro para ensino infantil. A gente mantém primeiro porque ainda tem recursos do Fundef nas prefeituras. E o Fundef, você tem que manter a vinculação do jeito que foi prevista para ele lá. Então, em função disso, a gente mantém os dois códigos de aplicação. Agora, a gente também pensa, no futuro, criar um código de aplicação para a educação básica, que já está mais atrelado ao Fundeb. Mas a existência dos dois códigos hoje é em função ainda dos recursos do Fundeb, que o município ainda tem e tem que aplicar do jeito que está determinado na lei de criação do Fundeb. Osasco também se inscreveu. Vamos lá, Osasco. Meu nome é Marilda, eu trabalho na Câmara de Cotia. E a minha pergunta é a seguinte, eu gostaria de saber se mesmo com a informatização do sistema, toda a informatização do sistema Aldesp, nós precisamos mandar a documentação de acordo com a instrução 2 de 2008. Então, nós estamos aí num momento de transição com a implantação da segunda fase do Aldesp, que trata sobre prestação de contas anuais. Então, nesse momento ainda, a documentação de prestação de contas tem que obedecer o que está na instrução lá. Está em estudo lá dentro do tribunal um aditamento às instruções, para que também seja incorporada essa parte de transferência eletrônica de informações. Mas esse ano, saindo isso, eu quero acreditar que isso ainda vai funcionar meio que paralelo. Você vai ter a remessa em documento ainda, papel, e também uma parte da remessa eletrônica, até que essa segunda fase se consolide e aí passe a ser tudo eletrônico. Perfeito. É porque está em evolução, né? Exatamente. Como nós dissemos na aula passada, ele ainda está evoluindo e acho que vai sempre evoluir. Sim, sim. Não é? Sim. Nós temos Sumaré também. Vamos lá, Sumaré. Boa tarde, Clare. Marcos, é nosso amigo. Diaco PESP. Uma das perguntas, o colega que me antecedeu acabou de responder, a respeito da duplicidade de informações, eis que, ao longo do exercício de 2009, remetemos tudo aquilo que o tribunal, assim, exigiu, de acordo com os seus comunicados e suas resoluções e suas instruções. Eis que agora, a resolução, as instruções 2, barra 08, recebida por nós ainda hoje, a Avion acabou de me comunicar hoje, que recebemos essas instruções, para que toda essa documentação seja novamente preenchida. Além de tudo aquilo que a gente já tem feito com referência ao sistema Aldesp, do qual sou defensor, porque entendo que, desde 2004, quando ele foi lançado lá em Serra Negra, pelo próprio tribunal, eu consegui enxergar um documento amplo e de uma transparência incrível no que se refere ao controle das finanças públicas e dos gastos públicos. Então, nesse particular, eu sou adepto ao sistema Aldesp. Evidentemente que o sistema, como um todo, e dada a sua grandiosidade, tem lá as suas dificuldades, tem lá os seus problemas, e nós também estamos enfrentando-os no nosso dia a dia. Então, só complementando o que o colega falou, vamos novamente, ainda em 2009, repetir essas informações via documentos. Com referência à pergunta que foi feita por um colega de, não me recordo agora o nome da cidade, sobre a questão das multas, eu não acho justo, por exemplo, quando ocorre o município ser multado, porque um ente dele, assim, não cumpriu as informações para o tribunal, e o município não conseguiu mandar o seu consolidado. Já houve casos conosco, não sou de Sumaré, eu represento o município de Hortolândia, do estado de São Paulo, e teve essa penalidade, o município ser multado, porque um ente dele não incorporou seus resultados ao nosso, e com isso ficou prejudicado o envio do nosso balanço consolidado. Isso ocorreu lá em 2008, época em que estava em pleno início do sistema Odéspia. Fizemos lá as nossas defesas, as nossas justificativas, e não tenho notícia de termos levado a bom termo essa situação. Por outro lado, quando o professor falou sobre o antigo sistema, que a contabilidade era feita em cima de planilhas, eu entendo um pouco diferente, porque nós seguimos uma legislação a 4.320, que demonstra contabilmente os seus balanços, os seus demonstrativos, que, de uma certa forma, dava e dão ainda a transparência aos gastos públicos, ao patrimônio público. Então, eu acho que a 4.320, ela ainda está, e os seus anexos ainda estão ajudando muito, porque o balanço patrimonial Odéspia, ele acrescentou-se lá as contas de resultado, as contas de compensação, que até lá a execução orçamentária e outras contas de compensação. Mas ele ainda é o bojo da 4.320. Gostaria de saber da opinião do nobre colega Marcos. Muito obrigado. Obrigada. Sim, é o que a gente falou na primeira aula, né, Clara? O Odéspia, ele obedece a legislação em vigor, e a 4.320 é uma delas. Quando a gente fala da contabilidade, que os sistemas ainda eram feitos muito em cima de planilhas, que tinham os controles, os detalhamentos, é o sistema, né, informatizado, né, não é a contabilidade em si, né, a contabilidade em si. O Odéspia atende completamente a 4.320, e esses sistemas também atendiam, de uma certa forma. O que a gente via, assim, é uma deficiência na forma como isso era feito, né, como a informação era tratada, exatamente, armazenada, né, aí é que era um pouquinho complicado. E acho que com o Odéspia teve um ganho, né. Vamos ouvir Ribeirão Preto. Boa tarde, Marcos. Ok, boa tarde, Clare. Meu nome é Crisógonos Júnior, sou consultor técnico representando a cidade de Orlândia, tá. Eu gostaria de sugerir que quando o arquivo, tá, por alguma razão, ele não é armazenado, tá, e que os erros impeditivos, eles têm uma linguagem mais prática, mais acessível, tá, ao profissional da contabilidade para que ele possa entender as informações. Hoje, essas informações já são difíceis de serem entendidas, interpretadas pela empresa de software, tá, o que na verdade, até, abrindo um parênteses aqui, boa parte do envio dessas informações acaba ficando por responsabilidade das empresas de software. Isso é uma realidade. Então, se essas informações, tá, dos erros impeditivos, indicativos, tiverem uma linguagem mais simples, o próprio profissional da prefeitura, lá na contabilidade, ele vai conseguir, tá, detectar esses erros. A outra questão que eu quero colocar, a segunda questão, é de que hoje nós temos o envio dos arquivos isolado uma data base, tanto para a prefeitura, tanto para os entes. Então, o que eu sugiro para se apurar de quem é a culpa aí, que os entes tivessem uma data, um exemplo, dia 5, tá, e as prefeituras dia 10, e o consolidado lá dia 15. Se o ente não mandou, você já está detectando que o problema é lá do ente. E aí, essa multa seria encaminhada exatamente lá para o ente, e não para a prefeitura. Ou seja, definir aí um critério para que essa multa seja direcionada quem de direito. Marcos, antes de você comentar, eu vou só fazer uma consideração aqui com o nosso colega de Orlândia, né, de Orlândia. A nossa aula, desta aula nossa, a segunda aula, para as outras, nós vamos sempre tratar durante toda a aula de erros impeditivos e indicativos. Então, eu acho que essa demanda dele não é de uma linguagem mais clara, né, eu acho que a gente está no caminho certo, né, aí você, aí eu passo para você continuar a resposta. É, com certeza. É lógico que quando, com relação à mensagem que o sistema volta quando dá um erro lá impeditivo, tem um complicômetro aí por conta do espaço que você tem, né, você não pode colocar um texto do tamanho de um bonde lá para explicar, olha, porque o erro foi isso e tal. Então, elas são resumidas, não é? E aí, às vezes, a gente procura nesse resuminho tentar ser mais claro, mais objetivo possível, mas às vezes realmente fica meio complicado para quem não tem uma vivência, tal, fica meio difícil mesmo. Mas a gente, esse documento que é o regra de validação que gera essa mensagem, ele está sempre sendo revisado, né, e aí nós vamos aí captar essa sugestão dele e tentar dar uma melhorada para deixar esse negócio mais claro, né. É bom. Com relação à multa, né, essa coisa gera aí um desconforto, tal, mas a legislação diz que a responsabilidade pela consolidação é do executivo municipal, né, entendeu? Então, quando tem uma quebra no envio de consolidado, o responsável legal é ele, né, e aí realmente tem toda essa questão aí de o órgão não mandar e tal, mas é por isso que eu acho que o executivo ele tem que tomar providências, né, para ele ter essa informação para não correr esse risco. Talvez estabelecer regras internas até levando a sugestão do colega, quer dizer, dando prazos, né, com algum intervalo para que a consolidação possa ser. Hoje, né, os balanços isolados e consolidados eles já são entregues em datas diferenciadas. Primeiro a gente recebe isolados e depois o consolidado, né, mas mesmo assim às vezes algum ente ali não manda. E aí a legislação estabelece a responsabilidade do município. Exatamente. Então isso já está estabelecido. Exatamente. Às vezes até a entidade entregou o isolado dela, né, o balançete isolado dela, mas não encaminhou o dado para a prefeitura para consolidar, entendeu? Então tem que haver um acerto interno lá para não ficar esse buraco, né? Perfeito. Marcos, nós temos um último município, que é a Bragança Paulista. Vamos ouvir. Boa tarde, meu nome é Manuel, sou contabilista da Câmara Municipal de Pinhãozinho. Ao professor Marcos eu dirijo a pergunta. Os relatórios da 4.320 e da 101, elas estão adequadamente corretos. Quando você gera os arquivos XML consequentemente com a transmissão para o DESP, é uma situação que alguns colegas já comentaram. A matriz, quando ela faz essa transferência, ela traz saldos inadequados, que é onde nós precisaríamos fazer acertos posteriores. Não há não há o manifesto do erro indicativo ou do erro impeditivo. Eu gostaria de saber o que essa responsabilidade seria doente, da empresa e como resolver isso daí? É assim, essa questão de erro impeditivo indicativo, essa questão da remessa de dados, é uma coisa que tem que ficar bem clara. A responsabilidade é doente. O tribunal não fiscaliza a empresa. É executivo. Exatamente. Ou da prefeitura, ou da Câmara, ou da entidade de previdência, ou da autarquia. O tribunal, esses são os órgãos fiscalizados. A empresa é mera prestadora de serviço deles. Então, a responsabilidade pela correção, fidedignidade, do dado que está sendo encaminhado para o tribunal é doente, não é da empresa. O tribunal é assim, na concepção, quando o Aldesto foi feito, aí buscou-se, porque a gente sabe que as empresas prestam serviço para as prefeituras. e tal. Então, o tribunal chamou essas empresas até para estar conversando, trocando ideia, para não fazer um negócio arbitrário e tal vindo. Então, participaram desse processo de implantação do Aldesp. Mas, o tratamento do tribunal é com o ente fiscalizado, não com a empresa. Então, se você tem um erro no seu balancete, cabe ao contador da prefeitura ou da Câmara verificando o que está dando caso ao erro, acertar, corrigir o balancete e aí mandar para o Aldesp. Essa coisa da correção também, eu gostaria de deixar bem claro o seguinte, o ente tem um prazo para mandar essa informação para o Aldesp. Até esse prazo máximo que o Aldesp dá para estar armazenando esse dado, ele pode estar corrigindo esse balancete dele. Então, mandou, viu que ficou alguma coisa sem lançar, não liquidei o empenho, tinha que ter cancelado outro. Até o prazo, você pode estar sobrepondo essas informações. No Aldesp ele vai substituindo e colocando a mais atual. A partir do momento que houve o armazenamento, não tem mais condições. Infelizmente, hoje a gente tem muito problema com isso. Manda o dado, o dado é armazenado e depois a gente verifica que o órgão mexeu já naquilo que já está armazenado no tribunal. Então, essa é uma dificuldade que a gente tem até hoje. Depois desses dois anos já de Aldesp, infelizmente, a gente ainda tem esse problema, essa dificuldade. Vamos passar então para a Franca. Vamos ouvir Franca. Boa tarde, a Cleia, boa tarde, ao Marcos. A minha dúvida é a seguinte, quando o tribunal no passado a gente fazia tudo em papel, assim que começou a gente enviar os pareceres do ensino, da educação de maneira eletrônica, o tribunal tirou a obrigatoriedade do papel, ficou só de forma eletrônica. E o ano passado o tribunal deu tempo para as prefeituras para fazer os testes dessa segunda fase, que é o envio de forma eletrônica. E agora o tribunal, eu acredito que o tribunal não se preparou suficientemente para isso, porque o coletor oficial ainda não está preparado para receber essas informações de forma eletrônica. Eu acho injusto que os contadores já estão sobrecarregados do tribunal exigir de forma eletrônica e exigir em papel. Se houve o ano passado para fazer o teste de forma eletrônica, esse ano deveria ter um aditamento das instruções para a gente mandar só de forma eletrônica. Eu acho que nós estamos tendo um retrabalho em função do tribunal não ter se preparado suficientemente. Quando é nós que estamos lá de cá não cumprimos, nós somos penalizados pelo multo. Agora, quando o tribunal não faz a parte dele, nós temos o retrabalho. Obrigado, passa a palavra. E aí, Marcos? Isso é normal, a gente entende o descontentamento dos órgãos fiscalizados, mas a gente está sujeitos a sujeitos a atrasos. E essa segunda fase do tribunal está ainda em elaboração, está tendo um trabalho intenso lá dentro do tribunal, mas às vezes a coisa não sai exatamente na data onde a gente queria que saísse. Por isso, esse ano ainda eles vão ter essa coisa de ter que mandar prestação de contas em papel, até é bom deixar também claro assim, eles mandam dados contábeis. A prestação de conta anual envolve uma série de informações que muitas coisas ainda também não estão sendo abrangidas nessas informações que são encaminhadas mensalmente para o Aldesp. então ainda neste ano ainda vai ter que ainda vai ter infelizmente vai ter que funcionar essa coisa meio que paralelo mesmo já vieram informações eletrônicas mas outras ainda vão ter que ser remetidas em papel. O ano que vem se Deus quiser a gente já abole completamente o papel e aí vai ser tudo eletrônico. É o que você falou a tendência é que isso realmente seja por meio eletrônico mas a gente está falando de sistema né? Sim, exatamente no desenvolvimento às vezes acontece alguma coisa aí atrasa e aí está todo mundo sujeito a isso não só o tribunal não é verdade? Está ótimo. Bom, Marcos vamos ouvir então Taubaté. Eu também milito na área de contabilidade mas eu sou presidente da Copesp e eu tenho recebido muitas muitas ligações a respeito de prazos Marcos porque inicialmente lá em Serra lá em Águas de Lindóia foi dito o seguinte quando vocês disseram que era para enviar até o dia 20 de janeiro o mês de dezembro comentamos que o prazo era muito curto daí disseram o seguinte não, mas não tem problema se não conseguir mandar tudo no décimo segundo manda no décimo terceiro que o décimo terceiro vai estar aberto para isso não aconteceu isso então na realidade todos os contadores tiveram que fechar a contabilidade do exercício de 2009 em 20 dias você é da área você milita na área você sabe que isso é quase impossível nós nós tivemos contadores que trabalharam sábado e domingo em todos os dias até o dia 20 para poder cumprir o prazo ao DESP então a primeira coisa é essa foi muito curto o prazo de 20 dias Marcos não está aberto também quem mandou o décimo segundo com algum problema não pode modificar porque senão o décimo terceiro aceita como não aceitará também o décimo quarto e nós temos ligado bastante ao tribunal e conversado sobre isso primeira coisa impossível que se elimine dezembro para lançar novamente isso já ficou ponto pacífico nós não conseguimos acertar o décimo terceiro nós que eu digo nós contadores todos os contadores de dezenas ou sei lá acho que centenas de municípios eu queria que você me desse uma palavra de alento a isso muito obrigado pessoas pessoas ilustres nesse curso aí né professor um abraço para o Enio aí então é assim eu achei estranha a pergunta dele porque assim o décimo terceiro é um balancete de ajuste né então isso aí a gente está vamos lá para a última aula do curso falar um pouquinho aí depois a gente retome esse assunto lá na sexta aula ele está falando de encerramento de exercício encerramento de exercício ele está quebrado em balancete mês 12 mês 13 mês 14 balancete de mês 12 é a movimentação normal do mês mês 13 é um mês de ajuste de resta pagar convênios adiantamentos e tal mas é assim nós tivemos muitas demandas lá de órgãos dizendo olha eu esqueci de fazer um empenhamento lá em dezembro e agora como é que eu faço rejeito a meu balancete que já está armazenado de dezembro a gente falou não pode fazer isso no décimo terceiro mês então por isso que eu estou achando estranho ele disse que não estava aberto ele disse que não estava aberto mas não teve até muitos órgãos fizeram empenhamento liquidação no mês 13 o mês 13 ainda é aberto para isso o problema é no mês 14 mês 14 realmente aí a gente restringiu a movimentação de alguns grupos de contas que não poderiam ter mesmo eu acho que ele está se referindo ao mês 14 mês 14 realmente não pode a gente restringiu a simplesmente lançamentos de encerramento de contas de resultado apuração de resultado então o que aconteceu se a pessoa se o órgão uma determinada conta que tem que ser ajustada no mês 13 não foi ajustada no mês 13 tem que encerrar o exercício com saldo zero chegou lá no mês 14 ele não consegue fazer o ajuste realmente não consegue aí é o caso de solicitar a exclusão e aí os balancetes de encerramento a gente tem até está sendo até bem condescendente assim na exclusão por esse motivo por ser um momento aí de adaptação é o primeiro encerramento mesmo que a gente pode dizer teve em 2008 mas esse mudou novamente teve uma modificação grande aí então a gente está sendo bem o tribunal está relevando esses pedidos a gente está relevando esses pedidos de exclusão de balancetes de encerramento dezembro não porque você ainda tem o mês 13 para fazer o ajuste tá Marcos antes da gente prosseguir a aula eu só queria fazer um comentário até porque a minha origem também é município então o meu comentário é o seguinte você não pode fazer regravação não mas o meu comentário é o seguinte é muito precioso esse momento que o tribunal de contas abre o diálogo não é? com os contadores e assim da forma como a gente está fazendo então o professor Enio fez uma colocação que todos os municípios do estado de São Paulo que estão participando conosco também ouviram não é? que o próprio tribunal de contas ouviu então isso é uma iniciativa muito interessante com certeza a gente precisa desse retorno até para estar ajustando os prazos e procedimentos é uma iniciativa que merece exatamente não é lei dos medos e persas lá que está sacramentada e não pode ser mudada mas a gente com esse feedback a gente vai revendo e vai ajustando para chegar num termo bom para o tribunal e também para o órgão fiscalizado sem dúvida sem dúvida Marcos na exposição que eles estavam falando algumas vezes eles falaram de erro de erro impeditivo existe uma classificação de erros no sistema Aldesp? como é que isso funciona? sim o Aldesp você gera as informações e manda para o tribunal essas informações vêm são esses pacotes são aceitos aqui no tribunal recepcionados pelo tribunal e depois disso eles são avaliados e aí essa avaliação é feita através de regras de validação e aí dependendo do estado do erro que veio no pacote foi constatado no pacote ele vai gerar um erro indicativo ou um erro impeditivo então eu fiz uma apresentação aqui para os nossos alunos sobre erros impeditivos e indicativos então olha só eu trouxe aqui alguns exemplos de erros impeditivos o erro impeditivo é aquele que ele rejeita o pacote enviado ele rejeita o pacote enviado então eu trouxe um exemplo aqui por exemplo desse erro indicativo aqui olha o órgão informado na conta corrente de órgão concessor não consta no cadastro de entidades do TCE é um erro que acontece por quê? porque o órgão que foi informado nessa conta corrente de órgão concessor não foi cadastrado lembra que eu falei naquele momento de transição você é obrigado a informar cadastro de órgão com a estrutura orçamentária do município e tal se você não informou um determinado órgão e numa conta corrente no envio das informações você informou esse órgão o sistema vai checar se esse órgão realmente existe na sua estrutura orçamentária na sua estrutura que está cadastrada no Aldesp se não existe ele rejeita a informação gerando um erro impeditivo e seu pacote é rejeitado outro exemplo de erro impeditivo diz respeito aos saldos iniciais então ele fala assim os saldos iniciais não conferem com os saldos finais informados anteriormente o órgão manda balancetes para o Aldesp o balancete você tem lá saldo inicial movimento de débito e crédito saldo final isso não mês no mês seguinte o saldo inicial tem que ser o mesmo do saldo final do mês anterior se não for igual o sistema rejeita a informação também gera um erro impeditivo e a mensagem é essa aqui em síntese os saldos iniciais não conferem com os saldos finais informados anteriormente outro exemplo de erro impeditivo fala o seguinte os saldos dos códigos contábeis não iniciaram o exercício com saldo zero essa é uma regra que existe lá no Aldesp no documento regras de validação e às vezes gera muita confusão mas porque as pessoas desconhecem a relação de contas e tem que iniciar o exercício com saldo zero e ali para um descuido o contador não encerrou a conta e essa conta vai passar com saldo ele vai transmitir o próximo mês o mês de abertura de um determinado exercício com essa conta contendo saldo e o sistema vê olha que tem saldo nela e rejeita a informação porque ela não pode iniciar o exercício com saldo diferente de zero o sistema também gera um outro tipo de erro que é o erro indicativo que é um erro menos grave digamos um erro mais relacionado a questões de cadastro de informações que o órgão prestou para o Aldesp então um exemplo aqui que eu trouxe de erro indicativo fala o seguinte alguns códigos contábeis trazem saldos finais invertidos em relação à natureza do código contábil como eu disse a estrutura de contas Aldesp você tem a relação de contas o nome a função das contas você tem lá a natureza do saldo dela então por exemplo você tem contas que tem natureza de saldo devedor e aí o sistema quando está validando as informações analisando as informações encaminhadas ele também verifica isso se o saldo que está na conta está de acordo com a natureza daquela conta se esse saldo for diferente ele vai te dar um erro indicativo falando olha essa conta ela tem natureza devedora mas está com natureza credora às vezes isso é normal acontecer por exemplo a gente tem um exemplo disso com a conta de receita a realizar que é uma conta aberta lá no início de exercício com a previsão inicial de receita de arrecadação do órgão se o órgão durante o exercício arrecadou mais do que aquilo que ele estava prevendo arrecadar essa conta de receita a realizar vai virar tá certo e aí o sistema vai dar essa informação para ele um erro indicativo dizendo olha essa conta aqui é devedora mas está com saldo credor um outro exemplo de arrecadio indicativo fala o seguinte alguns números de contratos informados nas contas correntes contratos não pertence à tabela cadastral de contratos do município isso tem a ver com cadastro de contratos o município tem que preencher esse cadastro mensalmente ou toda vez que for necessário ou no período que for necessário e remeter ao tribunal se ele não faz essa remessa desse cadastro e em contrapartida informa esse contrato numa conta corrente o sistema vai verificar que esse número de contrato não consta na tabela cadastral dele e vai gerar um erro indicativo então esses são os erros que existem no OBSP erros impeditivos rejeitam a informação e tem os erros indicativos que é um alerta para o órgão dizendo para ele olha isso aqui não está no seu cadastro olha isso aqui está com saldo invertido mas ele aceita a informação e só dá essa informação de retorno para o órgão Marcos nós pensando exatamente nessa na questão dos erros impeditivos e os indicativos nós preparamos um VT que é o VT chamado atenção que vai contar de hoje até o final do nosso curso com a professora Débora Tristão é a professora de contabilidade onde ela vai estar sempre comentando os erros mais comuns os erros impeditivos mais comuns eu acho que isso pode ser de grande utilidade então vamos lá ouvir na abertura da abertura do exercício é importante verificar o que os saldos iniciais dos códigos contábeis que estão sendo encaminhados são iguais aos saldos finais dos códigos contábeis que se encerraram o exercício se não forem o que vai acontecer é um erro impeditivo e vai rejeitar balancete nesse caso a mensagem que irá aparecer será os saldos iniciais dos códigos contábeis não conferem com os respectivos saldos finais informados anteriormente está ótimo então aí é uma referência para que eles tenham essa informação e ficar atento interessante esse vídeo do atenção exatamente por isso no dia a dia deve ser bem interessante sim essa questão de abertura aí parece ser simples mas é um erro muito recorrente essa incoerência de saldos iniciais com saldos finais acontece acontece até porque às vezes acontecem mudanças é transmitido um pacote para o tribunal é armazenado e aí esse pacote é alterado e essa alteração vai refletir no mês seguinte e aí o mês seguinte abre com um saldo diferente do que encerrou anterior entendeu então por isso que ela reforçou isso e tem mais alguma forma de pegar esses erros Marcos ou não são só esses dois que eles entram no sistema é o sistema ele faz um primeiro filtro quando o órgão vai gerar informação no coletor de dados na realidade o dado que é transmitido para o Aldesp é gerado num coletor e transmitido o corretor é uma ferramenta que está lá no órgão não está no tribunal está lá no órgão então o órgão para gerar o pacote a ser transmitido para o tribunal tem que ser passar pelo coletor e ele já detecta alguma coisa o coletor já detecta alguma coisa assim relacionada principalmente às tabelas auxiliares que são aqueles dados que o tribunal já predefiniu e o usuário não pode mexer então lá dentro do coletor tem toda a estrutura de códigos tem todas as fontes de recurso válida códigos de aplicação válido classificação econômica da receita da despesa funções sobre funções tudo que está definido está lá dentro e o órgão pode corrigir ele coloca no coletor então ali o coletor já barra automaticamente e daí ele pode arrumar exato sim aí ele já falou olha esse pacote não pode ser gerado porque você já está e nas empresas essa é uma dúvida minha Marcos nas empresas que tem nos municípios que tem empresa de informática que inserem o dado o município fica sabendo disso será? entendeu? ou é a própria empresa que sabe? então como a geração de pacote está na mão da empresa eu acho que o município não fica nem sabendo disso às vezes se ele não estiver interagindo nesse processo aí de geração de pacote remessa para o tribunal se isso estiver na mão do prestador de serviço realmente ele não vai saber disso não bem antes do prosseguimento da nossa aula eu queria relembrar vocês da necessidade de imprimir as atividades é que na primeira aula nós distribuímos para vocês as atividades mas a partir da primeira aula essas atividades estão disponibilizadas para que vocês façam a impressão então é muito importante que isso ocorra que é para vocês terem exatamente o conteúdo da atividade que está sendo passada ok? então daqui para frente esta aula inclusive as duas atividades já ficaram disponibilizadas durante a semana e para as próximas as atividades que foram realizadas também ficarão bem Marcos existe apenas uma forma de mandar os dados para o Aldesp? não na realidade é assim o Aldesp recebe dados contábeis esses dados contábeis vêm em formato de balancete contábil com saldo inicial com remédio de débito crédito saldo final só que esse balancete ele pode vir de três formas para o Aldesp e aí nós vamos ver quais são elas aqui no nosso nosso quadro foi na frente então olha só o envio de informações de dados contábeis ao Aldesp são balancetes mensais contendo saldo inicial movimento do período e saldo atual foi o que eu falei e aí você nós vamos ter aí balancetes isolados esses balancetes podem ser isolados consolidados ou conjuntos então o balancete isolado é aquele que contém informação de apenas um órgão então a Câmara mandou isolado dela uma autarquia um fundo de previdência manda as suas informações de forma isolada ou seja só dele nós temos também o balancete consolidado e aí eu já tenho informação de todos os entes que compõem o município o balancete consolidado ele tem uma diferenciação do isolado no isolado você tem toda a abertura todas as contas contábeis que exigem conta corrente devem vir acompanhada dessas no balancete isolado no balancete consolidado diferentemente nem todas as contas correntes que tem detalhamento vem acompanhada da conta respectiva só algumas contas que tem uma regra lá de validação específica que determina que aquelas contas que estão relacionadas ali devem vir acompanhadas das contas correntes geralmente são contas de controle orçamentário de execução de crédito utilizado dotação utilizada são contas que são utilizadas nos cálculos dos dados do ensino da educação que a gente exige o detalhamento no balancete consolidado e também a terceira forma é o balancete conjunto o balancete conjunto na verdade é um balancete isolado só que está englobando todos os órgãos do município aí ele também vem com toda abertura do mesmo jeito que vem o balancete isolado todas as contas contábeis que exigem conta corrente devem vir detalhadas das respectivas no balancete conjunto a única diferença dele do isolado é que ele agrega todos os órgãos do município essas são as formas de envio de dados ao Aldesp no início da nossa aula eu mencionei sobre as atividades que nós iríamos realizar hoje sobre o nosso conteúdo de hoje então o nosso conteúdo de hoje é o início de exercício e os erros impeditivos e indicativos então agora nós temos uma proposta para vocês de uma atividade que agrega que reúne esses dois conteúdos a abertura de exercício e os erros indicativos e os erros impeditivos então vamos lá mãos à obra bom, eu vou ler a atividade para vocês lembrando que a atividade é esta folha impressa aqui e que vocês já teriam que ter já devem ter impresso para poder desenvolvê-la então eu vou mais ou menos dizer do que se trata na verdade é uma discussão das experiências e de eventos vivenciados no dia a dia no que se refere aos erros impeditivos e os erros indicativos do Aldesp mas veja bem na abertura de exercício não são todos os erros é especificamente na abertura o que a gente quer a gente quer trabalhar fazer com que vocês discutam um pouco sobre o tipo de dificuldade o tipo de erros que existem exatamente no processo da abertura para que isso ocorra vocês terão 15 minutos para realizar essa atividade em pequenos grupos e depois se reunir para a discussão e para ir se inscrever e trazer para a gente para que a gente possa discutir ok então bom trabalho e até já então vamos fazer a nossa interação acho que essa atividade foi muito interessante até para abrir um espaço para que fossem registradas essas dificuldades eu achei vamos ver se eles também gostaram vamos lá então itapeva já está querendo falar conosco então vamos ouvir meu nome é Antônio de Pádua Pacheco estamos aqui reunidos representando a cidade de Capão Bonito Tacuarivaí Buri Ribeirão Branco Caberá Nova Campina e suma a região sudoeste do estado de São Paulo a colocação colocação que do grupo foi sobre a consolidação das informações contábeis pelo poder executivo principalmente quando há uma empresa assessorando a prefeitura e outra assessorando a câmara então a discussão partiu de pedir uma informação principalmente da UDESP sugerir ao conselho que peça um certificado dessas empresas autorizando elas a participar das instituições certificando elas da boa trática da assessoria compacta e os prazos também previstos para a abertura do ano 2010 então eu queria sugerir isso partindo de um técnico da UDESP que levasse isso ao conselho principalmente da certificação principalmente os problemas que aqui na região temos dessa duplicidade de empresas que assessoram as prefeituras e câmaras das incompatibilidades que estão tendo na ocasião da consolidação o tribunal através do seu conselho pediria uma resolução vamos dizer assim certificando todas as empresas ou sairia um documento da área técnica da UDESP vamos dizer assim não princípios mas as adequações técnicas que esses programas precisam ser seguidas é isso que nós aqui de Itapeva temos a colocar obrigado você quer comentar Marcos ou você quer ouvir as outras localidades e fazer um conjunto comentar com relação aos prazos de remessa de 2010 esses foram suspensos e assim que a gente tiver uma posição vai sair um comunicado no site do tribunal comunicando os novos prazos de remessa para o mês de janeiro que vão ser alterados vão ser prorrogados agora com relação a certificação o tribunal não certifica o sistema o que a gente faz é isso aqui capacita o órgão o contador o profissional de contabilidade para ter condições conhecimento para certificar se aquilo que ele está comprando atende as especificações do Aldesp certificar sistema não entendi ok Santo André boa tarde Clare boa tarde Paulo boa tarde a todos os colegas do estado com relação ao exercício o pessoal da região aqui que temos São Caetano Santo André mesmo Mauá e Ribeirão Pires a gente encontra muito erros indicativos impeditivos no seguinte critério por exemplo saldos iniciais consolidados que não bate com os saldos finais iniciais que não bate com os finais rejeições quanto ao domicílio bancário e duplicidade no cadastro em Santo André o que aconteceu principalmente comigo lá são erros das peças de planejamento que acabam acontecendo um erro impeditivo numa determinada ação você corrige esse erro que foi um erro único você corrige esse erro e aí quando você envia o XML aparece um outro erro numa outra ação diferente você corrige essa ação e aparece uma nova ação ele não lista por exemplo todas as ações que estão com problemas para você fazer uma correção de uma vez só aproveitando já essa questão tinha uma questão quanto a consistência das informações que foi falado no início da aula eu gostaria de saber se as peças de planejamento por exemplo o PPA já faz alguma consistência com os valores da LOA da execução orçamentária pelo que eu entendo não estão fazendo ainda e se eu tiver correto eu queria saber se existe algum planejamento para que isso venha a ocorrer ou breve ou não passo a palavra ok obrigado Santo André as peças de planejamento elas estão passando com a remodelação e aí nós vamos ter mais consistências no envio das peças de planejamento hoje ele trabalha fragmentado você tem três cadastros um cadastro do PPA um cadastro da LDO outro cadastro da LOA então são poucas as consistências que são feitas entre elas a gente está criando trabalhando vai trabalhar diferente agora a gente vai trabalhar com um cadastro único de programas e ações do município então a hora que ele encaminhar esse cadastro ele depois encaminha as peças de planejamento e aí ele vai validar isso com o cadastro então vai ser uma coisa única exatamente essa parte de planejamento está evoluindo e com relação aos erros com relação a domicílio bancário duplicidade de cadastro duplicidade de cadastro se mandou a mesma informação duas vezes não tem como vai dar mesmo mandou duas vezes a mesma informação com o Aldesp ele vai ver que já tem um dado lá ele vai dar rejeição mesmo e domicílio bancário também é a mesma coisa tem que estar cadastrado lá se não estiver cadastrado ele vai dar erro a ideia do domicílio bancário é que se torne até um erro impeditivo hoje ele é indicativo mas ele vai virar impeditivo para forçar o órgão a realmente informar os cadastros porque hoje como eles são indicativos não são preenchidos então aparece o dado contábil lá com uma conta corrente você vai olhar no cadastro para saber qual que é o código de aplicação qual que é a fonte de recurso daquela conta e você não tem por quê porque ele não preencheu o cadastro bom Taubaté também se inscreveu para conversar conosco meu nome é Sueli eu trabalho no Instituto de Previdência do município de Taubaté e estava comentando pelo que a gente pôde notar também nas outras intervenções aí os erros impeditivos e indicativos são parecidos acho que é o normal quase para todo mundo agora minha pergunta é a seguinte o erro impeditivo os saldos finais os saldos invertidos em relação à natureza do código contábil no caso do IPMT do Instituto a gente tem que fazer o lançamento das reservas matemáticas e da parte atuarial então sempre eu vou ter esse erro impeditivo eu tenho receio de algum dia passar a ser uma aliás indicativo no momento passar a ser impeditivo porque todo mês vem esse mesmo erro e é em relação ao lançamento das reservas matemáticas que transformam o patrimônio líquido em negativo como que isso vai ter vai ter sempre essa sequência sempre essa indicação passo a palavra ela não não corre o risco desse erro virar impeditivo porque assim as contas elas têm as características você tem contas que são elas podem ter tanto saldo devedor como saldo credor a natureza principal dela digamos que é uma conta devedora mas ela dependendo da situação do desdobramento do exercício ela pode apresentar um saldo credor ou um saldo invertido é o caso desse exemplo que ela deu ali das reservas essa reserva uma hora ela pode ficar negativa e aí a informação não vai ser rejeitada a nossa ideia é evoluir o cadastro de contas e aí sim aquelas contas que elas têm que ter natureza devedora por exemplo uma emissão de empenho essa conta tem que ter natureza devedora porque ela só pode ter um tipo de movimento então para essas contas sim a gente pode até exigir que ela tenha natureza devedora e se tiver credora a gente rejeita a informação mas para aquelas que não que podem no decorrer do exercício virar o saldo aí ela não corre esse risco não elas vão continuar ele vai dar o erro porque está diferente só um alerta para você para você saber olha se a sua conta era credora está com natureza devedora mas mais um alerta uma indicação para chamar sua atenção para você não tudo bem está virada porque tem que estar virada mesmo e ponto mas nesse sentido bem a nossa interação eu acho que agora o nosso tempo já está esgotado e nós vamos prosseguir mas nós trouxemos um VT aqui Marcos muito interessante que é de um município que desenvolveu um sistema próprio sistema informatizado próprio e em conjunto com a UDESP então a gente trouxe um pouco para apresentar para vocês um pouco desse conhecimento aqui para a gente dessas impressões dessa história então vamos ouvir o nosso VT Bem antes nós tínhamos já feito um sistema nosso mesmo mas logo em seguida surgiu o UDESP a prefeitura teve então a necessidade de se adequar ao sistema UDESP não somente transferindo dados para o sistema UDESP mas trabalhando de acordo fazendo o sistema espelhado ou seja fazendo aquilo que realmente o projeto UDESP requeria o sistema da prefeitura de prudente ela trabalha exatamente de acordo com aquilo que o sistema UDESP exige a equipe foi composta de um analista de sistemas um programador juntamente com o contador da prefeitura o que o UDESP implementava nós também implementávamos juntos foi feito aí um sistema praticamente de parceria da prefeitura de prudente juntamente com o pessoal do Tribunal de Contas lá com relação ao projeto UDESP o plano de contas da UDESP ajudou muito por exemplo hoje você tem vários tipos de controle no plano de contas é que está mais rápido hoje por exemplo você pega um plano de contas tem todos os controles lá eu tenho controle orçamentário financeiro tem controle de contratos convênios isso traz muito benefício principalmente porque quando se requer o prefeito os secretários precisam de informações rápidas como a equipe é da prefeitura então isso torna-se possível obter essas informações de forma muito rápida hoje o contador acho que ele tinha que preparar fazer um estudo bem profundo desse UDESP entender bem porque são várias informações que é o contador que tem que ter qualquer sistema faz a contabilidade só que o contador tem que saber que informação que está sendo passada para o sistema entendeu e tem muitas vezes hoje você tem lá o sistema mas as informações não estão sendo corretas ele não tem esse controle não olha não analisa entendeu então hoje o contador tem que ser bem tem que ser um gerente tem que analisar tudo que está sendo passado para ter uma informação correta dentro do seu balanço contábil é interessante é bem um papel diferente que o contador está assumindo pelo menos do que historicamente ele vinha tendo nós trazemos para vocês agora um convidado muito interessante para fazer o bate bola conosco vamos lá o nosso convidado de hoje no bate bola é o Oscar Maximiano da Silva e ele é diretor do Tribunal de Contas do Estado em Campinas então e ele é um dos criadores do sistema Aldesp então ele vem bater uma bola aqui conosco para que a gente possa aprender um pouco mais boa tarde Oscar boa tarde tudo bem tudo bem e você tudo em ordem pois não pois não Oscar eu vou começar a nossa conversa aqui né Marcos daí a gente vai prosseguindo aqui eu queria fazer uma pergunta para você o seguinte como é que era a contabilidade antes do sistema Aldesp nos municípios Clare antes do sistema Aldesp os municípios eles nos enviavam todas as suas informações contábeis por meio de papéis principalmente os balanços orçamentários financeiro patrimonial variações patrimoniais e mandavam também os balancetes de final de exercício balancete de dezembro né aí com o advento da informática com essa mega tendência da informática o tribunal de contas sentiu que precisava se modernizar né inicialmente nós passamos a receber alguma coisa no formato de disquete começamos com a ordem cronológica de pagamentos depois passamos a receber aplicação e educação e mais recentemente passamos a acompanhar a execução da lei de responsabilidade fiscal através de disquetes também né então surgiu daí uma outra questão periodicamente os municípios precisavam se deslocar ao tribunal de contas para entregar esses disquetes né nós temos regionais cujos municípios são muito distantes da sede da regional então às vezes o município precisava mobilizar uma ambulância para levar disquete no tribunal de contas né e a população ficava lá à mercê de uma emergência qualquer desguardecida dessa ambulância então nós já estávamos com três disquetes sendo entregues a ordem cronológica de pagamentos aplicação e educação e acompanhamento da LRF bom daqui a pouco iríamos passar a acompanhar a saúde depois do terceiro setor quantos disquetes seriam necessários para isso né e nós temos que considerar também que a informação vinha de disquete era uma informação transcrita da contabilidade ela não puxava os dados diretamente da contabilidade alguém entrava no sistema alimentava um sistema próprio e esse disquete era encaminhado para o tribunal de contas como uma transcrição daquilo que acontecia na contabilidade então sujeito a erro porque qualquer transcrição fica sujeita a erro né além desse problema outro problema que nós tínhamos também talvez mais importante até era a questão da qualidade da informação as informações que nós recebíamos mesmo em disquete era o que previsão de receita com arrecadação da receita despesa autorizada despesa empenhada despesa paga não vinha uma informação completa vinha uma informação parcial nós precisávamos saber se essas receitas arrecadadas elas estavam vinculadas a alguma destinação específica nós precisávamos saber se a despesa que foi feita com esse recurso vinculada foi feita no correto objeto de sua destinação enfim informações que não vinham naquele tipo de contabilidade praticado até então daí surgiu a possibilidade de nós passarmos a ter a informação como ela foi feita na origem informação contábil como ela foi feita na origem uma das das ideias do Aldesp foi essa trazer a informação pura do jeito que ela foi feita de forma a evitar esses erros de transcrição de forma a evitar esse necessário deslocamento de alguém até o tribunal de contas para entregar o disquete ora hoje em dia quase tudo é feito através da internet porque que as prefeituras não poderiam os órgãos públicos não poderiam passar a enviar essas informações para nós através da internet então um dos objetivos do Aldesp foi esse tá certo eu só vou dar uma fazer um comentário com o pessoal para que eles também se inscrevam tá porque na sequência nós vamos ter o nosso momento de interação aqui para aproveitar a presença do Oscar e do conhecimento que ele está nos trazendo mas Oscar eu queria te perguntar o seguinte isso que você está trazendo me dá a impressão que aumentou em muito o trabalho do município do contador ou não Clare eu quero dizer para você o seguinte eu acho que nós estamos vivendo uma nova era a era da informática né hoje em dia qualquer município tem alguns procedimentos que são online por exemplo um setor precisa de um determinado material ele requisita ao seu almoxarifado aquele material de forma online ele entra no computador e está lá o setor de almoxarifado ele consulta o saldo que existe no almoxarifado e eventualmente ele vê que não existe aquele produto lá então o setor de almoxarifado vai providenciar aquilo vai entrar em contato com o setor de compras e licitações se vai consultar a contabilidade se existe saldo se existe dotação orçamentária para que se adquira aquele bem que foi requisitado pelo setor e havendo o saldo e havendo a possibilidade o município adquire esse bem né e pode adquirir através de um pregão eletrônico né então a informática hoje ela está totalmente inserida nas atividades humanas né em geral então eu acho o seguinte eu acho que o contador trabalhava mais quando ele fazia a contabilidade na máquina ele se entrava na máquina de datilografar pegava a calculadora fazia lá sua contabilidade sem o auxílio da informática às vezes preenchia fichas manuais então eu acho que ele trabalhava mais antes o que ele está fazendo agora é um serviço de melhor qualidade a qualidade melhorou né a contabilidade hoje ela tem uma riqueza de informações muito maior do que tinha alguns anos atrás mesmo porque a legislação que veio a lei de responsabilidade fiscal exige que se faça uma previsão bimestral de arrecadação exige que se faça um cronograma de desembolso são demandas que não existiam antes passaram a existir e precisam ser cumpridas porque é a lei que está determinando então eu acho que a informática possibilita que se faça tudo isso com mais qualidade com mais riqueza de informações então eu acho que aumentou o trabalho do contador no aspecto da qualidade e paralelamente a isso aumentou também a valorização do profissional da contabilidade não é só o volume de serviço a gente tem que abordar nós temos que abordar a melhoria da qualidade do serviço você comentou o papel do contador enquanto ele é quem está fazendo os lançamentos contábeis vamos dizer fisicamente inclusive mas como é que fica esse papel do contador com relação são as empresas as empresas que são contratadas para fazer o sistema contábil do município olha pessoalmente eu acho que o contador não deveria abdicar da sua capacidade da sua técnica profissional entregar tudo para a empresa não pode ele fazer isso ele é o responsável pelas contas do órgão público e ele tem que assumir essa posição de responsável porque se ele entrega para a empresa ele fica refém da empresa quando ele precisa de um demonstrativo quando ele precisa de um relatório gerenciado tem que ligar para a empresa pedindo esse documento a empresa fala não posso ir hoje posso ir daqui 48 horas e o contador fica lá à mercê da empresa então eu acho que o contador os profissionais da contabilidade tem de se valorizar eles tem de cobrar esse tipo de valorização dos seus superiores do prefeito secretário de finanças de quem for e assumir a sua responsabilidade que é um novo papel a pessoa que está responsável está assinando os balanços da prefeitura do órgão público e está se responsabilizando pelo que está escrito naquele papel não deixar somente para as empresas fazerem isso é interessante que o Paulo Henrique na entrevista dele ele falou disso dessa questão da gestão do conhecimento da inteligência do sistema a inteligência do sistema pertence ao contador ele não pode abrir mão disso porque esse é o papel dele sim o papel dele a partir do momento que ele abre mão disso e joga na mão de uma empresa perdeu razão de ser ele é o profissional responsável por isso no órgão deixa eu só fazer uma pergunta para você na sua experiência nós temos no estado os municípios grandes os municípios pequenos existe alguma diferença por exemplo no tratamento da figura ou do papel do contador no município pequeno ou no município grande existe 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 uma grande diferença o município grande o contador ele fica afeto quase que somente a sua área de atuação a contabilidade os registros contábeis no município pequeno eu já presenciei isso mãe que queria tirar o filho de uma escola e pôr na outra foi falar com o contador como se isso fosse função do contador mas ele ele assume tantas responsabilidades dentro da prefeitura que ele acaba tomando conta disso também ele é o profissional que responde pela contabilidade pela parte administrativa quase que geral então no município pequeno existe isso aí no município grande não no município grande é mais setorizado a administração o setor de contabilidade está mais envolvido com os lançamentos contábeis mesmo então existe essa diferença tem uma outra e aí é uma dúvida minha mesmo que é uma curiosidade minha o sistema Aldesp ele trouxe uma novidade para os municípios então não foi uma adaptação fácil ou rápida pelo que nós estamos discutindo aqui com os participantes ainda está ocorrendo essa adaptação e eu queria saber de você que do outro lado que você estava dentro do tribunal de contas se no tribunal de contas isso fluiu muito rapidamente quer dizer se hoje está tudo absolutamente tranquilo se isso foi tranquilo vamos dizer assim essa inserção do Aldesp não foi tranquilo não foi tranquilo lá no tribunal nós temos um colega que ele aposentou agora na compulsória aos 70 anos ele estava trabalhando quando veio a lei 4.320 de 64 ele nos falou que a lei 4.320 de 64 demorou em torno de 5 ou 6 anos para ser bem assimilada pela administração demorou foi um processo uma transição coisa e tal mas por fim ela acabou sendo bem assimilada o projeto Aldesp ele trouxe realmente muita novidade e não é fácil assimilar tanta informação num prazo pequeno de tempo num curto período de tempo então houve uma fase de transição agora os nossos colegas do tribunal eles têm demonstrado iniciativa eles vão atrás da informação eles buscam saber como utilizar um código de aplicação para que serve o código de aplicação eles buscam conhecer os controles que ocorrem no compensado porque que tem que lançar o dinheiro no caixa e também numa outra conta lá no controle de disponibilidade financeira então a gente explica a gente conversa a gente fala todo o material disponível que existe na internet explicando sobre isso aí então as pessoas vão atrás da informação e de uma forma ou de outra elas acabam conseguindo sim a informação acabam se inteirando do sistema mas não é uma coisa fácil demanda um certo esforço individual de cada um a pessoa precisa se empenhar um pouco para conseguir um nível bom de conhecimento e só completando a minha pergunta então na sua regional lá em Campinas na regional de Campinas você tem uma procura dos municípios para esse conhecimento para aprender as coisas não? Temos como é que funciona? Temos lá na nossa regional a gente está sempre aberto a reuniões com os nossos fiscalizados então eles nos procuram agendam reuniões a gente procura atendê-los dentro da nossa possibilidade e sempre eles trazem questões relacionadas ao Aldesp e como eu tive o privilégio de trabalhar nesse projeto então eu procuro atendê-los na melhor forma possível e dentro da possibilidade esclarecer as dúvidas que surgem é claro que a gente não tem resposta para todas as dúvidas quando remanesce uma dúvida eu ligo para o colega Marcos lá em São Paulo ligo para os demais colegas para a coordenação do projeto a gente procura esclarecer a dúvida e responder aos fiscalizados sim nós temos um primeiro município uma primeira para conversar conosco vamos ouvir é Jaú boa tarde boa tarde boa tarde a todos boa tarde ao Marcos todo o pessoal aí na realidade as perguntas que eu tenho para fazer não seria nem técnica seria mais a parte dos objetivos do projeto Aldesp eu andei percebendo que parece que aumentou o número de contas rejeitadas pelo tribunal de contas nos últimos tempos aí dos municípios eu queria saber se isso aí tem alguma coisa a ver com o Aldesp se não quando que o Aldesp vai produzir os resultados que ele que ele almeja né e também outra coisa se porventura os resultados do Aldesp vão ser tornados públicos se as contas de todos os municípios serão tornadas públicas porque hoje eu como funcionário público eu só tenho acesso aos dados do meu órgão eu não tenho acesso a mais nenhum outro dado de nenhum outro órgão então eu gostaria só de saber se vai ter alguma publicidade se o Aldesp vai ser tornado público para todos os munícipes né e com relação ao a que foi colocada aí na capacitação das empresas aí parece que o tribunal de contas ele está disponibilizando no site dele as empresas que estão conseguindo atingir determinadas fases do projeto Aldesp tá não sei qual a regional aí que colocou essa situação mas o próprio tribunal de contas ele não capacita mas ele está informando quais são as empresas que estão atingindo os objetivos eu passo a palavra para vocês a primeira questão que diz de rejeição de contas né pelo que eu sei o Oscar também deve saber muitas prefeitas estão tendo problemas com o precatório é um item que tem rejeitado muitas contas o tribunal tem ali um percentual que o tribunal entende que deva ser pago anualmente e se o administrador público não atendeu esse mínimo que o tribunal estabelece então as contas dele são rejeitadas mesmo pelo que eu sei muitas prefeituras acabaram tendo as contas rejeitadas por conta de falta de pagamento precatório agora existe alguma intenção do tribunal será divulgar quer dizer o site passar a população passar a ter acesso a essa informação sim a ideia do ODS é tornar públicas as informações sim até porque para prestar informações à população sim a população que é o nosso cliente final então a ideia é que esses dados esse banco de dados com todas as informações dos municípios estejam disponibilizados na internet para o cidadão poder consultar isso com relação aos objetivos do ODSP nós ali que participamos de todo esse processo que estamos ali eu me dou por satisfeito de ver o que o ODSP já proporcionou e o que vai proporcionar ainda essa mudança de cultura essa quebra de paradigma essa mudança no papel do contador são todos resultados que o ODSP já alcançou nessa jornada de implantação perfeito eu gostaria de complementar a resposta do Marcos dizer que além dos precatórios nós temos também o problema do Fundeb o 5% do Fundeb que é diferido por exercício seguinte ele precisa ser aplicado ele não vem sendo aplicado então isso está dando rejeição de contas também agora eu não tenho conhecimento por enquanto de conta rejeitada em função de divergência entre os dados informados pela ODSP e aqueles levantados pela auditoria quando da fiscalização em loco mas eu tenho a certeza que a partir deste exercício de 2009 que nós vamos fiscalizar em 2010 se houver divergências muito gritantes entre aquilo que foi informado para o tribunal através da ODSP e aquilo que a auditoria levantou em loco se houver divergências grandes pode acarretar sim reprovação de contas inclusive já teve até um comunicado da Secretaria Diretoria Geral alertando sobre essa questão que é importante o tribunal considera importante essa consistência da informação é o que dá credibilidade eu acho que a partir dessa credibilidade é que dá para divulgar não é? porque senão fica difícil divulgar Santo André também está querendo falar conosco vamos lá boa tarde boa tarde para a Clare Marcos Portela Oscar Maximiano diretor do tribunal de contas de Campinas é um prazer estar falando com vocês estou aqui com o pessoal do grande ABC aqui Santo André Ribeirão São Caetano Mauá e eu aqui representando Osasco também um abraço pessoal de Osasco mas a pergunta tem a ver com relação ao projeto Aldesp e as fontes de recurso do projeto Aldesp a gente sabe que elas são diferentes das fontes de recurso da STN e com o novo plano de contas único esse plano de contas nacional previsto para 2013 como é que vão ficar como é que fica essa questão dessa diferença das fontes de recurso o tribunal de contas já está prevendo isso está pensando nisso como é que nós ficaremos com essa situação só essa pergunta obrigado essa questão da padronização nacional que está sendo feita para a consolidação das contas nacionais tem alguns detalhes que tem que ser observado primeiro essa parte de controle de controle de fonte de recurso que aqui é fonte de recurso código de aplicação lá na União é destinação de recurso isso não vai ser objeto de consolidação de padronização nacional por quê? porque é uma coisa muito particular de cada ente cada ente faz um controle de um tipo então alguns códigos no plano de contas nacional são fechados estão congelados vai ficar sob a administração da STN e aí o órgão não tem mobilidade de mexer essa parte de controle que no plano novo vai ficar lá no grupo 6, 7, 8 e 9 essa parte a gente vai ter um pouco mais de mobilidade para mexer então a União não vai chegar nesse detalhe de todo mundo vai controlar por destinação do jeito que eu controlo ou vai ser por fonte de recurso código de aplicação porque aí dependendo do sistema dos tribunais e do ente isso muda então fica muito difícil você criar uma padronização nacional nesse nível de detalhamento nesse nível de detalhamento não vai chegar então pode ficar tranquilo que a gente não vai ter esse tipo de incompatibilidade entre o que o STN vai fazer lá no plano de contas nacional e o que a gente vai fazer aqui porque eles deixaram uma margem de manobra nesse ponto aí outro ponto é por exemplo controle de cronograma financeiro por exemplo cronograma de desembolso o estado de São Paulo faz de um jeito a União faz totalmente diferente até pelo volume de órgãos que existem lá na União então o plano vai sair já saiu você já tem disponibilizado no site da STN esse plano mas nesse nível de detalhe ele não chega de padronização ok bom então Oscar pelo que a gente conversou estamos caminhando sim e tem um caminho ainda interessante a ser sim trilhado eu acho que é natural isso aí todo novo processo ele tem uma fase de transição uma fase de adaptação e finalmente uma fase de consolidação estamos caminhando então pode ter tranquilidade que é assim mesmo sim tranquilidade mas sempre buscando a informação perfeito Oscar nós agradecemos a sua participação eu que agradeço foi muito agradável a nossa conversa e nós vamos trazer agora o nosso saiba mais para a gente saber onde é que tem esses textos da matéria que o Marcos passou para a gente hoje vamos lá saiba mais nessa segunda aula então ela está especificamente sobre o sistema Odésp então toda a sua estrutura de codificação o relacionamento entre as várias tabelas a parte de contas correntes o detalhamento inclusive a gente vai chegar a fazer a transposição dos saldos de um balanço para a codificação do Odésp e a gente já entra começando a ver os controles que o Odésp já começa a trabalhar desde a sua fase inicial pegando os saldos que vem de exercícios anteriores e no decorrer do curso nós iremos sempre trabalhar com esse sistema fazendo esses acompanhamentos eu convido vocês então a aprofundarem esses conhecimentos inclusive a conhecerem melhor essas codificações essas tabelas consultando o site no módulo 2 que ele está mais voltado para essa parte da aula bem então com a Fátima nós vamos encerrando a nossa aula de hoje só lembrando da impressão da atividade das atividades da aula 3 que é muito importante para que vocês tenham o acompanhamento o roteiro da atividade também das tarefas que vocês terão em casa no ambiente virtual do curso que vocês já conhecem um pedido especial para que vocês preencham a avaliação que como nós já dissemos várias vezes é o nosso termômetro não é através dela que nós identificamos as correções ou os acertos do nosso rumo na próxima aula nós vamos continuar na questão do exercício então nós vamos trabalhar com o gerenciamento contábil dos recursos vinculados e mais uma vez com toda a discussão dos erros impeditivos enfim vai ser uma aula eu entendo muito interessante então para vocês uma boa semana bom trabalho e até a nossa terceira aula na próxima segunda-feira até lá Música 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho